O inquérito das investigações sobre o assassinato de Ueli Nascimento, de 33 anos, baleado na cabeça e morto pelo próprio instrutor, dentro de um clube de tiros em Nova Mamoré, foi concluído pela Polícia Civil. Um instrutor identificado apenas como Fábio, que é investigado pela Polícia Civil pelo crime que tirou a vida de Ueli Nascimento, foi indiciado por homicídios simples. O caso aconteceu no dia 18 de setembro deste ano, quando o Hélio foi baleado na cabeça e morto dentro de um clube de tiros em Nova Mamoré, interior de Rondônia. Uma testemunha chegou a relatar à polícia que não acompanhou o que aconteceu, já que o instrutor havia trancado a porta, mas frisou que ouviu os disparos. No primeiro momento, o crime havia sido registrado como legítima defesa. Porém, após testemunhas e familiares dos dois serem ouvidos pela Polícia Civil, foi concluído o inquérito como homicídio simples, que acontece quando se tem a intenção de matar. A pena pelo crime é a reclusão, que pode variar entre 6 e 20 anos. Porém, se houver qualificadores ou privilégios, ela pode tanto aumentar quanto diminuir. Segue, então, o inquérito e a gente vai continuar acompanhando esse caso, um caso realmente lamentável, onde uma pessoa que tem capacidade para a utilização da arma e acaba tirando a vida de um aluno, de um aprendiz, dentro do próprio instante de tiro. Então, realmente lamentável. Obrigado. Obrigado.